Quem disse? Quem disse que eu não voltaria aqui nesse canal cheiroso? Prometei o feriado pra gravar uns vídeos pra vocês Eu vou ter que sair já já, né? Mas aí eu já gravo um vídeo em cima disso na minha saída, né? Então eu vou aqui fazer uma makezinha com vocês Usando produtos da Avon Que, cara, esquecidos total Faz muito tempo que eu não uso eles Porque agora, o que eu tô fazendo? Eu faço uma necessaire Com os produtos, com alguns produtos E uso ela eternamente Porque eu não tenho mais tempo de ficar escolhendo produto Então eu montei uma necessaire E já uso aquela necessaire a vida inteira Aí eu tava mexendo na minha gaveta da Avon Muitos produtos parados Assim, que faz tempo que eu não uso Eu falei, vou gravar um vídeo usando Esquecidos da Avon Porque tá esquecido real Se você é avonzeira, meu amor Sui, eu amo avon Inclusive tá chegando uma caixinha da Avon Eu acho que amanhã já chega, ou amanhã no sexto Se você é avonzeira, se inscreve no canal Deixa um like bem cheiroso Porque eu tenho playlist só com vídeos da Avon, tá? Você que é revendedora Vai ajudar demais também nas suas É, como eu posso dizer Na hora de você mostrar os produtos Para os seus clientes Falar sobre os produtos Você vai ter mais conteúdo, né? Para poder falar com elas, tá? Deixa um like, se inscreve no canal Tô aqui fazendo Vou fazer uma rotina bem rapidinha aqui Antes da maquiagem Eu acabei de passar O tônico facial também da Avon Da Renew E vou passar um creme facial também agora Se você tá um pouquinho Gente, esse tônico é muito bom, né? Aquele de vitamina C Só ele, a minha pele já dá uma diferença E eu vou vim com esse creme aqui A colar de dia Eu tô usando, inclusive Tá acabando, ó Eu já tô acabando esse creme De tanto que eu tô usando ele Mas eu tô usando ele pra acabar mesmo Vou passar ele Tô outro rosto Pra hidratar Antes de vir com uma base Que vocês vão falar Nossa, Sully Faz tempo mesmo, amiga Que você não usa essa base E eu adoro essa base Que a gente vai usar hoje Aí eu peguei ela Falei, quer saber? Eu vou usar ela E o corretivo, então Nossa Corretivo que eu vou usar hoje Até fiquei de olho na validade Mas ainda tá na validade Vence Começo do próximo ano Mas ainda tá na validade Fiz aqui uma rotininha básica Lavei o rosto Passei um tônico E um creme E aí A base que a gente vai usar hoje, minha amiga É essa daqui, ó Da Mate Real Em bastão Quanto tempo que eu não uso essa base, minha amiga? Você lembra que eu amava essa base? Usava ela direto Parei de usar completamente Eu adoro Ela é bem sequinha A minha numeração O meu tom é 340Q Ó E eu vou usar ela Hoje Tava com muita saudade Eu gosto dela porque Ela tem uma cobertura boa E ela Só que ela não deixa pesado, sabe? Ela deixa leve, assim, a cobertura dela Eu gosto de espalhar ela Com o pincel Kabuki, tá? Tá limpinho esse, ó E aí eu espalhei primeiro só ela Depois eu venho com o pincel, assim, espalhando tudo Deixa eu pegar um espelho Ó Ela é exatamente do tom da minha pele Se eu fosse comprar essa base hoje Eu não compraria esse tom Eu compraria um tomzinho Um pouquinho acima, sabe? Um pouquinho mais claro Claro Que esse daqui Então eu não sei qual que seria, tá? Se vocês souberem Coloca aí pra mim Nos comentários Que eu Que eu vou amar Vai me ajudar Porque, ó Ela é exatamente da cor da minha pele E eu gosto de base um pouquinho mais claro Porque depois ela oxida E aí ela escurece mais Então você compra uma base um pouquinho só mais clara que isso Aí na hora que eu oxida Ela chega no tom, entendeu? Ó Ela é muito leve essa base Eu gosto muito dela, gente Muito Vou passar um pouquinho mais no nariz aqui Só que eu peguei a cor certa, gente Sim, peguei a cor certa, sim Porque essa daqui ela é mais escura ainda, tá vendo? Essa daqui na época eu peguei pra fazer contorno É Então essa daqui mesmo Mas eu gosto dessa base aqui também, tá, gente? Esse tom aqui eu também gosto É o tom exato na minha pele Ó Vou espelhar um pouquinho aqui pra baixo Uma base leve pro dia a dia Eu acho ela ótima, ótima, ótima Só queria um tonzinho acima desse, tá? Se você souber Fala aí pra mim nos comentários Que eu vou Vai me ajudar bastante Antes de comprar outra dessa Porque eu compraria muito outra dessa Corretivo, gente Corretivo Multi Oil Free Também da Colortrend Gente do céu Faz anos que eu não uso corretivo Essa cor aqui é o Beige Escuro Eu vou colocar aqui, ó Gente, quanto tempo que eu não uso corretivo Eu também amava ele Beige Escuro, tá? Eu usava ele justamente pra isso, ó Pra iluminar essa parte aqui Ó Gente, ele também é sequinho Por que que eu parei de usar? Ai, gente Nossa, a vida é terrível A gente muda assim Sem perceber as coisas Mas vem com o pincel com a boca Também dando batidinhas Ó Olha que lindo Ai Vou deixar até ele na minha necessaire Pra eu usar mais, né? Porque ele vai acabar a validade já, já Quer ver? Ele acaba em fevereiro Ou é janeiro É, ó Vence em 16 de fevereiro Então se eu usar ele a partir de já Fevereiro já acabou Porque esse corretivo acaba rápido, né? Ó Lindo Olha Que pele mais naturalzinha Adorei Saudades desse corretivo Poxa vida Ó Ai, gente Eu adorei Fiquei que ficou lindo Nossa Que saudade Aí eu vou vir agora Com blush Que também faz tempo que eu não uso Comprei uma vez Não usei mais Acho que usei pouquíssimas vezes Porque eu achei ele muito forte Que é esse da Avon Bonita Lembra? Aquela linha Cactus A Cactus? Não sei Da Juliette Lembra? Assim que acabou o BBB Ele é blush e iluminador, ó Juntos O iluminador dele é lindo Eu sei que é O iluminador é maravilhoso O blush Ele é muito pigmentado Tem que tomar muito cuidado com ele Então eu vou aqui Pegar assim Bem devagarinho, ó Tá vendo? Ele é bem, bem, bem Pigmentado Fia chinelada mesmo Peguei pouquinho de nada E já deu Só que eu gosto desse tom De blush, sabe? Ele é meio cereja Assim Ele não é vermelho Ele não é vinho Ele é meio cereja E pro nosso tipo de Nosso tom de pele, né? Morena, negra Esse tom fica bonito Ó Esse tom de cereja Vinho, amora Fica bonito, mas Ó Mas eu peguei pouquinho de nada Olha como pigmentou Olha isso, gente Esse blush Ele é muito pigmentado Ó Só fiz isso, ó E o bicho pigmenta É ótimo É legal vir com ele Um pincel mais molenguinho Na ponta, sabe? Porque daí ele esfuma melhor Ó Espalha melhor, né? Vem tudo pra ver bem, né? E Eu tenho aqui um pó Faz tempo que eu não uso Também um pó mais claro Mate real Ó Esse daqui Essa cor É o bege médio Que eu gosto De passar ele Aqui embaixo, ó Pra clarear Deixa eu pegar uma esponjinha Pra iluminar Pra iluminar, aliás Aqui embaixo da Vou pegar assim, ó E aí eu só venho dando batidinha Aqui, ó Por cima, assim Pra ficar fácil na hora de esfumar Depois, tá? Não flexiona, não Porque senão fica Isso daqui não é pó solto É pó compacto Se a gente flexionar Na hora de tirar Ele não vai tirar Ele vai Vai Grudar E não vai sair mais Um pouquinho de pó mais claro Também fazia tempo Que eu não usava ele Porque eu tô usando muito pó banana Então esse pó mais claro Aqui da Avon Tava de lado Mas eu gosto dele Porque ele é bem fininho E de pó pro rosto todo Eu vou usar o que eu tô usando sempre Porque pó eu uso bastante mesmo Eu fico revisando esse Com o outro que eu tenho da Avon também Então eu vou usar esse da mate real Que já está aqui Eu vou passar ele em todo Essa parte aqui do rosto, ó Eu vou ficar com a maquiagem pronta Porque eu vou sair Aí a make já tá prontinha, né? Hoje não tá calor aqui em São Paulo Mas eu vou colocar pó pra segurar mais, né? Porque eu vou sair E eu vou ficar o dia inteiro fora hoje Então tem que segurar Passa pó Assim De sombra Olha a paleta que eu trouxe de sombra Quem me segue Pô, perdão Quem me segue mais tempo Vai lembrar que, cara Teve uma época que eu só usava Essa paleta nos olhos Que na verdade ela é de boca Só que eu só usava nos olhos Que é essa paleta aqui, ó Lábios Poderosos Quem lembra que eu usava ela direto? Gente, eu usava muito essa paleta Ela é de boca Só que eu usava ela nos olhos Toda vida eu usava ela Amava Tava lá esquecida também, a coitada Tá? Não vou negar Vou colocar meu espelho aqui no fundo Pra eu poder ver os olhos agora Pra eu poder ver o que eu vou fazer nesse olho, né? Minha amiga Tô com saudade dessa paleta Eu falei, meu Deus Essa paleta Eu usava tanto ela Nossa Na época da pandemia, lembra? No começo da pandemia Eu usava demais essa paleta, gente Tá Eu usava muito Esse tom aqui, ó Esse também usava bastante Esse tom Hoje eu vou usar esse daqui Pra esfumar Assim, né? Fazer um esfumadão Não sei mais como é que eu usava essa paleta antes Meu Deus Esse rosinha mais clarinho Mas não rosinha Ele é meio rosa queimado É que ele tá mais claro pra vocês Mas ele é mais escuro do que vocês estão vendo aí Eu vou colocar ele aqui Ele é lindo Gente, eu amava essa paleta nos olhos Nossa É uma paleta muito bonita E ela dá pra usar na boca também, né? Então eu lembro que eu Usava muito ela de várias Várias formas Ó Só que ela é toda assim Meio avermelhada Meio vinho Porque é de boca, né, gente? É de boca Mas tem uma corzinha aqui, ó Meio marronzinha, tá vendo? Só que ela tem brilho Vou tentar colocar ela aqui no começo, ó Aqui tem um brilho Um pouquinho de cintilância, ó Ai, que paleta bonita, gente Só tem ela também de marronzinha, assim, sabe? De mais escurinha Que não é escuro, na verdade Aí vou fazer no outro olho Mesmo o tonzinho de rosinha queimado Esse daqui, ó Coloca aqui No canto Vou esfumar Aí fica uma maquiagem Não colorida Só que mais assim, né? Mais verãozinho Não sei Você estava com saudade de mim? Vocês estavam com saudade da minha pessoa negra? Comenta se vocês estavam com saudade Eu gosto de falar isso Eu estava com saudade dos seus vídeos Eu fico me achando amada, querida Só não vou falar idolatrada Porque eu não sou digna, né? Digna de ser idolatrada É só o Senhor Jesus Mais ninguém Ó Olha que lindo, gente Ai, muito bonito Esse cintilantezinho Tá lindo Ó Vou voltar mais um pouquinho aqui Aí eu vou iluminar um pouquinho Abaixo da sobrancelha Com O iluminador daqui, ó Do blush Tá, querida? Tá, minha amiga? Tá, minha coisa linda? Ó Vou pegar um pouquinho só Porque ele também é bem pigmentado Esse negócio aqui, viu? Ele é Ó Ele é bem pigmentado Então só um pouquinho assim Né? Porque eu não vou pra nenhuma festa Eu vou ali e já volto Eu tenho que gravar outros vídeos pra vocês também Então tem que tá maquiada, né? Ó Vou colocar aqui esse lado Eu ia marcar a sobrancelha Mas eu não achei o lápis que eu queria Era um lápis que eu usava muito Da Colortrende Eu não achei ele Então vou deixar sem marcar mesmo Olha, gente Olha que olhinho bonitinho, cara Vou passar embaixo da linha d'água Um lápis que eu amava também usar Inclusive ele tá aqui Que é esse lápis branco Da Colortrende Teve uma fase que eu não parava de usar ele Quem é que lembra isso? Eu só usava esse lápis branco, gente Porque eu gosto de lápis claro Na linha d'água, né? Nude Branco Beige Eu gosto desse lápis na linha d'água Porque o meu olho Ele já é meio pequeno Meio puxado E aí quando eu coloco no lápis mais claro Ele dá uma Né? Ele abre o meu olhar E esse lápis fazia um tempão Que eu não usava ele Sendo que eu usava tanto, tanto Nos meus vídeos Que eu não fazia um monte de vídeos Só com a Avon Vocês lembram? Tinha semana que eu fazia Semana só com a Avon Ô, gente Que saudade Não tenho mais tempo Nem pra ir no banheiro Juro pra vocês Parece que é zoeira, né? Mas não é não Quando eu tô trabalhando Eu vou no banheiro quando eu chego Depois eu vou no banheiro quando eu saio Eu fico num aperto Mas eu acho que é E assim também Eu não sinto vontade durante o dia Porque é tão corrido Que eu não sinto vontade no banheiro Aí na hora de ir embora Parece que o meu corpo fala Pronto Isso, agora você terminou Aí eu sinto vontade de ir no banheiro Dá pra entender? Ó Vou aqui Tirar esse pó Fino Mas tem que espalhar assim, ó Pra ele não grudar Esfumar, né? Pra ele dar super certo Aí aqui embaixo Eu vou passar também desse daqui Esse tom aqui é mais vermelhão Que aqui pra mim Ele tá mais escuro que aí pra vocês Tá? Ele tá mais forte Deixa eu pegar aqui um pincel Os meus pincéis Estão todos lavando Estão, amiga Todos lavando Deixa eu ver se eu acho Um pouco Achei uma aqui pequenininha Eu vou pegar o mais vermelho, né? Que eu falei Eu vou colocar aqui embaixo Só uma esfumadinha assim, ó Olha como é pigmentado Esse negócio Meu Deus Eu só peguei um pouquinho só Essa paleta é muito pigmentada Sempre foi Muito pigmentada E hoje eu vou colocar uma blusa Meia terracota Vai ficar dentro da paleta, né? Também Aí máscara de cílios Eu nem peguei, né? Porque as meninas Elas pegam Elas amam as máscaras de cílios Da Avon E aí elas pegam Todas as minhas máscaras A verdade é essa Vou ver se eu acho Alguma ali Ó Ficou assim o olho Vou Muito boa essa paleta Estava com saudades Eu amei lembrar ela Usava ela até como blush Tem vídeo inclusive Aqui dela Que eu usava ela como blush Batom e sombra Muito boa Eu achei uma aqui, gente Da Power Stay 24 horas Nem lembro Quando foi a última vez Que eu usei ela Só que eu acho Que eu não usei muito ela Porque ela é gorda assim, ó E eu não curto muito Máscara muito gorda Porque meus cílios Ele é muito curtinho E pouco, né? Então pro meu tipo Pra esse tipo de cílios Eu gosto mais de máscara fininha Sabe? Mas eu vou usar ela Justamente por isso Porque faz tempo Que eu não uso Ó E tá boa ainda, viu? Bastante produto Não tá duro O ruim dessas máscaras assim Muito gordinha Que suja toda a minha pálpebra Porque as minhas cílias São pequenas Curtas Ó Vou terminar de passar aqui Já volto, tá? Ó, amiga Passei Ai, pena que essa máscara Ela é muito gorda Porque ela é boa Mas pro meu tipo de cílios Ela é difícil de passar Aqui embaixo Tá uma luta Porque ela é muito gordinha Tô fazendo aqui o máximo Pra eu não borrar Sabe? Mas ela é boa Uma máscara boa Tinha esquecido dela, gente Muito, muito boa Pra quem tem um cílios grande Aí, nossa Vai ficar maravilhoso Ó Tá bom, né? Tá ótimo Tem uma Glow Up Color Trends Vou tentar usar ele Como iluminador Não lembro mais Como é que é esse negócio Mas eu lembro Que eu gostava dele É Ele era, ó Ele é iluminador Eu vou colocar aqui Vamos ver se dá certo Onde eu vou toda iluminada, gente? Não sei também Mas eu coloquei aqui Um Glow Up Ó Iluminador Glow Up Mas ele fica sequinho Ele é em creme Mas ele fica sequinho Na pele Hum, que lindo Dá pra usar De várias formas também, né? Vou usar nos olhos Nossa Nossa, que bonito Sutil Achei Sutil Achei bonito Sobrou um monte aqui ainda Deixa eu colocar um pouquinho Aqui no arco do cupido Gente Aonde eu vou assim Eu não sei Mas, né? Ou se ele se Glow Up Ó Sobrou um monte Vou limpar aqui Pra não me sujar Porque eu sou desastrada mesmo De batom Eu queria usar dois Eu queria usar esse nude Por fora E esse daqui Que é aquele 3 em 1 Lembra que eu amava o 3 em 1 Gente, eu amo até hoje Então vamos ver se vai dar certo Vou colocar esse nude aqui Por fora Ó Se não der certo A gente coloca outro E esse daqui Por dentro Não degradei Por conta da minha blusa Minha blusa Ela é meia terracota E vai combinar, sabe? Mas eu também queria um rosadinho Então vamos misturar assim Os dois Aí eu gostei Vocês gostaram? Achei que ficou bonito, gente Eu gostei dos dois Combinou com meu olho Vou combinar com a minha roupa Gente, que saudade Que eu tava desses produtos, cara Não sabia que eu ia conseguir fazer Tantas coisas bonitas Com esses produtos maravilhosos Estava assim com saudade Comenta se vocês gostaram Deixa eu colocar meu cabelo Peraí que ninguém merece, né? Fica desse jeito assim Comenta bastante Se vocês gostaram dessa make Eu achei que ficou muito linda Com esses produtos esquecidos Olha Eu mexo com a minha mente, sabia? Me deu uma mexida em mim Porque produtos ótimos E parados Mas por falta de tempo A gente tá mexendo na gaveta Lembrando o que tem que usar O que não tem Comenta se vocês gostaram Tá tudo muito simples Rápido de fazer Espero que vocês tenham gostado Minha amiga Deixa o like Se inscreve no canal Tá bom? Fica por aqui Eu tô muito corrida Questão de estudo Trabalho Enfim, igreja Casa, família Mas eu não esqueço de vocês Eu sempre venho aqui Relembrar vocês De que Eu não esqueço de vocês, tá? Vocês estão sempre na minha mente No meu coração Dando pra estar Eu estarei Quero estar mais presente Tô fazendo uma bateria de vídeo Mas depois eu só vim Estando devagarinho Então fica por aqui Tá bom? A presença É muito importante Para mim Vai no meu Instagram Também tem vídeos Por lá Tem um monte de destaques Com a Avon Vídeos rapidinho Sabe no feed Se você tem Instagram Vai lá Já me segue E é isso Minha vida Amei essa maquiagem Amei estar com vocês Beijo nesse coração Muito cheiroso Que eu adoro A gente se encontra A gente se encontra no próximo vídeo O próximo vídeo vai vir Sim, virá Te encontro lá então Beijão E até lá Tchau 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 Tchau